Tubarão se mexendo, contratando, fazendo as negociações com os russos, a coisa parece que tá andando. Mas antes e ontem, Flamengo e Fluminense. Que beleza, hein? Só riu o placar. É, você falou 3x1. Só é 3x1. Mais um pouquinho sai, né? Mais um pouquinho. É. Podia ter ganhado 52%. E aquele lance daquele pênalti lá na Copa do Brasil, você não viu? Eu vi, está louco. O que foi aquilo, cara? É uma aberração, tem que mandar juiz, juiz, bandeirinha. Mas onde é que ele achou? Vamos ver daqui a pouco. Onde ele achou aquele pênalti, rapaz? Eu tenho um grupo de imprensa esportiva do Paraná, Curitiba, Cascavel, Londrina, enfim. E hoje virou uma discussão lá entre a galera e um defendendo que o juiz não tinha uma boa visão. Ah, mas sacanagem, né? Claro, tinha uma boa visão. Dá pra ver, viu? Dá pra ver. É visível que o cara achou outro, o próprio parceiro. Absurdo, né? Absurdo. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. É. Bom, a diretoria do Londrina Esporte Clube segue nas negociações com o grupo de investidores russos que deverão, então, investir mais de 130 milhões de reais no clube, né? Nos bastidores as conversas estão bem avançadas, segundo alguns diretores, e o negócio poderá ser fechado a qualquer momento. É claro que a expectativa é que o Londrina possa ter dinheiro, verba, para conseguir contratar alguns jogadores. Entre eles, o tal Vitor Feijão. Conhece? Não. Estava no futebol da Belo Orrússia. Não vão ver alguns lances deles daqui a pouco, estão vendo aí a época do Omar ainda no Londrina, mas enfim, o Londrina chegando aí, tentando contratar alguns atletas, entre eles o Vitor Feijão. Esse garoto de 26 anos jogou pelo Paranaclube, já jogou pelo Paissandu, pelo Ceará, por diversas equipes do futebol brasileiro, e ele pode ser o primeiro reforço do Londrina, pelo menos para esse campeonato brasileiro. É claro que a gente está vendo imagens aí do treinamento anteriormente, porque a SM está fechada, e alguns jogadores, além daqueles que estão dispensados, outros estão sendo contratados. Esse aí, ó, estava lá no futebol da Belo Orrússia, conhece, não? Viu falar no Vitor Feijão? É um jogador, era um atacante, também joga como meia, já passou também por outros clubes da Europa, jogou pelo Paissandu, pelo Criciúma, onde fez uma boa participação na equipe do Criciúma, e no Paranaclube foi o destaque, no período em que aqui esteve. Chega, pode estar fechando a qualquer momento com o Londrina, e a expectativa é que ele realmente possa dar resultado. É um jogador que, segundo informações, tanto faz para a esquerda como para a direita, a gente viu um gol ali com a perna esquerda, mas se a bola vem para a direita também ele faz, e pode ser aí a novidade. Vamos ver se, de repente, esse Vitor Feijão pode ser a salvação do Londrina. A gente espera que sim, né, Cid? Pelo menos está lá na Belo Orrússia, não sei se... É aquele jogador que tanto faz, ele é ruim de qualquer lugar, ou ele é bom mesmo? É, não, pelas informações que eu puxei... Melhor melhor no banco. É, é claro que ali você está vendo alguns lances dele, mas lances de DVD. Não dá para você saber. Essa época aí do Paysandu, ó, jogador que ele dá muita assistência, pelo que vi ali, principalmente, algumas assistências boas. Só que são os melhores momentos. Esperar chegar para ver. Aquele dia você falou que estavam chegando uns caras boas aqui, o time... Você viu? Não, mas se você... Ficaram, eu acho que eu... Bom, o Júlio Azul também é ruim. Quase caiu para a Série B do Paranaense, caiu na primeira fraca do Brasil e por aí vai. Mas eu acho que tem questão de tempo. Com o tempo a gente pode ver, de repente, o jogador mostrando qualidade. Vamos ver, vamos ver. A gente espera que isso possa acontecer nesse Londrina.